Momento Positivo Altice Diria que não é para o caso que o cinema é uma das artes mais populares. O interessante como falar de cinema é ver a reação que as pessoas têm ao cinema. E nesse aspecto em concreto, eu tive uma experiência aqui há uns anos em Cabo Verde, que acho que não vou esquecer nunca. Um festival fez o desafio aos espectadores da Ilha do Sal e a verdade é que eles ocorreram em massa, encheram a sala para ver filmes de todas as origens, de géneros muito diferentes. Pareceu-me que para aquelas pessoas era de facto extraordinário. E daquelas que, quanto a mim, dizem também que não é por acaso que o cinema é provavelmente a forma mais interessante, mais espetacular e mais eficaz de viajarmos no tempo e no espaço sem sairmos da cadeira. No momento positivo, acho que é este privilégio e esta responsabilidade de trabalhar à área do cinema, falando dele, com as pessoas que o fazem e para as pessoas que o veem, onde cá para elas estás.